Olá, condutores! Hoje eu vou responder uma pergunta que várias pessoas fazem na postagem, eu já andei lendo alguma coisa pela internet, então vamos esclarecer para vocês não serem prejudicados. A pessoa reprovou, fez o exame do DETRAN, reprovou. Ela é obrigada a esperar que a autoescola marque novo exame para ela? Ou ela pode ir no site do DETRAN do seu estado, retirar o boleto lá e pagar? Pode? Pode, mas espera aí. Tem autoescola cobrando um verdadeiro abuso quando o aluno reprova, inclusive taxa de reprovação. Mas quando o aluno reprova não é ele o pior, o prejudicado? Por que a autoescola tem que cobrar uma taxa em cima da reprovação? No meu estado, Santa Catarina, a taxa de reprovação é algo em torno de R$ 53,77, salvo engano. Não chega a R$ 54. Aí a autoescola cobra quanto do aluno? R$ 150,00, R$ 200,00, R$ 300,00? Tem necessidade disso? Deveriam tabelar, legislar em cima disso. Mas não, as autoescolas cobram o que elas querem e o aluno se vê obrigado a pagar, porque senão ele não faz o reteste e não sai da autoescola, fica empacado ali. Então, pessoal, vocês têm que tomar muito cuidado com isso. Quando a taxa é abusiva, denunciem ao DETRAN e denunciem também ao Ministério Público. Não estou falando besteira, não. Se vocês olharem pelo Dr. Google, por aí afora, vão ver várias notícias que o Ministério Público, inclusive, está intervindo e pedindo explicação às autoescolas, porque cobra uma taxa tão grande. Porque, olha, varia de estado para estado. Olhe no site do DETRAN do seu estado quanto custa a taxa para exame prático do DETRAN. Vocês vão encontrar um valor, com certeza, muito abaixo daquilo que muita autoescola cobra. Tem autoescola cobrando R$ 200,00, R$ 300,00, R$ 400,00. Mas aí é que vem a questão. O ideal sempre, o modelo para dar certo, seria a autoescola já cobrar do aluno e marcar diretamente com o DETRAN. Porque a autoescola vai depender do quê? Da quantidade de alunos que ela vai mandar para o exame, da quantidade de veículos de aprendizagem que vão estar envolvidos nesse dia no exame. Então, vamos dizer que você foi lá, não, essa autoescola está me cobrando muito caro, não dá, é abusivo. Você foi lá, pagou a taxa, pronto. Em vez de pagar R$ 400,00 para a autoescola, eu vou pagar R$ 50,00, R$ 60,00, R$ 70,00, direto para o DETRAN e já vou poder agendar a minha prova. E como é que fica o aluguel de carro? Aí, lá na autoescola, eles descobrem, poxa, o aluno marcou direto com o DETRAN? Tá, sem consultar a autoescola, será que vai ter carro? Vai ter como veículo de aprendizagem? O aluno vai ter que pagar o aluguel do veículo de aprendizagem por fora, entendem? A autoescola tem que ver se vai ter como encaixar você. Vai que alguém fica aí meio de ovo virado. Pô, esse aluno vai se ferrar, vou atrasar ele um montão. Pode acontecer? Pode. Temos autoescolas boas, trabalham honestamente, mas tem um monte que trabalha errado, tortinho, cobrando um monte. Isso pode acontecer. Então, pese muito bem a sua decisão. Pela internet, você vê posts sensacionalistas que não explicam as consequências disso para o aluno. Meça as consequências, porque cada caso é um caso. Se você vai lá, paga uma taxa barata direto no DETRAN, chega na autoescola, ó, já marquei meu exame, é para esse dia. A autoescola vai dizer, nesse dia não tem na nossa, aqui na nossa agenda, não dá para te encaixar nesse dia. Tu vai ter que esperar o outro, o outro, o outro, sabe-se lá até quando. Ou então, ah, tá, então, já que tu já pagou a taxa lá, né, pagou duas vezes, porque quando a gente faz o pacote, esses valores já estão incluídos. Quando a autoescola faz o pacote, ela já inclui as taxas que ela vai pagar para o DETRAN. E aí, o aluno, então, tá, vou ter que te alugar um carro. Ó, o aluguel do carro, do veículo de aprendizagem, para o dia da prova é tanto. Tu tá vinculado ao nosso CFC, tem que fazer pelo nosso CFC. Acaba tendo uma jogada que o aluno sai prejudicado de tudo que é jeito. Então, prestem atenção, conversem antes com o diretor de ensino da sua autoescola, se você pretende fazer isso, para ver quais são as condições, se não tem nenhuma condição abusiva aí, e se vocês não vão acabar se estrepando. Porque se reprovar as outras, a autoescola vai lá e cobra de vocês um monte. E vejam quais são os casos em que são abusivos, em que vocês podem denunciar no DETRAN, no PROCON e até no Ministério Público. Porque, realmente, pessoal, ninguém melhor do que vocês sabe que vocês pagam caro e pra caramba nessas taxas que muitas vezes são abusivas e que tá cheio de notícia aí no Google, de Ministério Público investigando taxa abusiva de autoescola. Isso não pode acontecer. Gostou do vídeo? Dá um like e compartilha. Se vocês têm dúvida, escrevam aí na postagem, nos comentários, que eu posto alguns links para vocês e posto também o que diz a legislação a respeito de taxas abusivas e da relação entre aluno de autoescola e o Código de Defesa do Consumidor. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.